O crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Vamos iniciar a carreira fazendo uma correntinha, introduzir no mesmo lugar do ponto baixíssimo e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, que é o pontinho feito por trás, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Fizemos cinco pontos baixos e vamos fazer um aumento. Nesse pontinho de trás, vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos continuar fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Até chegarmos, dando toda a volta aqui, até chegarmos aqui, ó. Seis pontos antes de terminar a carreira e voltamos. Estamos terminando a carreira. Aqui, nós temos seis pontos à frente esperando pra fazer. Então, nesse ponto aqui, vamos fazer um aumentinho do mesmo jeito que fizemos no início. Vamos introduzir no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, um aumentinho depois do quinto ponto, um aumentinho, cinco pontos antes de terminar. Então, aqui no ponto da frente, vamos fazer um ponto no ponto da frente. Um ponto no ponto da frente, um ponto no ponto da frente, um ponto. Aumentamos dois pontos, tínhamos 28, nessa carreira estamos com 30 pontos. Sem laçar o fio, introduzimos aqui. No primeiro ponto baixo feito, laçamos e puxamos, fechamos com um ponto baixíssimo. E vamos fazer novamente essa carreira. Uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto baixo, no ponto da frente, um ponto baixo. Os cinco pontos que fizemos. Aqui, nós temos os pontos do aumento. Nós vamos fazer o ponto, mais o pontinho do aumento, e vamos aumentar no ponto seguinte. Só pra não remontar aqui, aumento sobre aumento, ao longo das carreiras. Então, aqui, temos sete pontos. No ponto da frente, vamos fazer um ponto e um ponto no mesmo lugar. Aumentamos mais um. No ponto da frente, um ponto. No ponto da frente, um ponto. E vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Aqui, quando faltar oito pontos, nós voltamos. Estamos terminando a carreira, temos oito pontos aqui, esperando pra fazer, pra chegar no primeiro ponto. Então, lá, nós fizemos sete pontos, e no ponto da frente, um aumentinho. Então, aqui, neste ponto, que seria o oitavo de lá pra cá, fazemos um ponto no mesmo lugar. Outro ponto. Segundo aumentinho da carreira. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. em cada ponto. Terminamos a carreira com 32 pontos, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Introduzindo no primeiro ponto, laçando e puxando, passando pela laçada da agulha. Então, observe, nós tínhamos 28 no punho. Na primeira carreirinha, aumentamos 2,30. Na segunda carreirinha, aumentamos 2,32. Agora, vamos iniciar a próxima carreira do mesmo jeito. Uma correntinha, introduz no primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Nós vamos fazer pontos baixos, até chegarmos aqui no aumento. Quando chegarmos no aumento, olha, aqui vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer o próximo aumento, aqui no décimo. Então, nós vamos fazer nove pontos. No próximo, olha, depois, quando termina o aumento, você já faz os dois pontos juntos, tá? Aí, você vai até faltar dez pontos aqui. No décimo ponto, você faz os dois pontinhos juntos. Temos mais dois aumentos nessa carreira. Vamos pra... 34 pontos. Você vai fechar a carreira, iniciar novamente. Na próxima carreira, quando você passar os dois aumentos, o aumentinho aqui, dois pontos juntos, você vai fazer dois pontos novamente. Continua com um ponto baixo. Aqui, antes de chegar no aumento que você fez da carreira anterior, você faz dois pontos, mais um aumentinho. Então, faz um ponto baixo, até chegarmos aqui no final da carreira. E aí, voltamos juntas novamente. Observe que aqui, aumentamos dois, fomos pra 30 pontos. Aumentamos dois, 32. Na próxima, vamos aumentar dois, 34. Na próxima, dois pontos, 36. Vamos voltar com quatro carreiras em pontos baixos e um total de 36 pontos. Voltamos com as quatro carreiras de aumentos prontinhas e vamos fechar a carreira. Olha, temos um total de 36 pontos. E aí, também é opcional. De repente, você tá fazendo pra uma mão magrinha, você nem vai precisar desses aumentos. Então, é só você ir medindo aqui na palma da sua mão. Ou da mão da pessoa que irá usar a luva, tá? De repente, você não precisa de todos esses aumentos. E se você ficou na dúvida nessas últimas duas carreirinhas de aumento também, amiga que está iniciando, no final do vídeo tem o meu e-mail. É só você fazer um contato e eu faço quatro carreiras mais lentas pra você, ok? Então, aqui, fechamos, vamos fechar todas desse jeito. Veja. Sem laçar o fio, introduzir no primeiro ponto baixo, laçar e puxar, passar pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Todas serão fechadas dessa maneira. E vamos iniciar todas dessa maneira também. Uma corrente, introduzir no mesmo lugar do ponto baixíssimo, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Dando toda essa volta aqui, até chegarmos aqui no último ponto. Com 36 pontos. Sempre 36 pontos. Vamos fechar com ponto baixíssimo, igual fechamos essa aqui, e vamos iniciar a próxima. Aqui, nós iniciamos a primeira carreira, vamos fazer essa carreira aqui, e mais seis. Vamos voltar com um total de sete carreiras em pontos baixos, com 36 pontos cada uma. Voltamos com um total de 11 carreiras, tá? E aqui, se a mão for uma mão curtinha, você pode diminuir também as carreiras. Vai de você metir aí na mão na hora que você estiver subindo. Uma dica aqui, nesse fechamento, ó, como essa linha, ela tem muitas cores, e muda muito rapidamente de uma cor para outra, você não percebe o fechamento. Mas, se você for fazer a sua luva em uma única cor, eu sugiro que você vá lá na aula do tapete e folha. Lá eu ensino como fechar e iniciar a carreira de um modo que o fechamento aqui fique mais bonito, para as cores lisas. Então, vale a pena, se você for fazer em cor lisa, você vai lá, tapete, em crochê, modelo folha, e você aprende aqui um fechamento mais bonito, tá bom? E aqui, temos quatro carreiras com aumentos, sete carreiras sem aumentos, 36 pontos. Vamos fechar essa última carreira, sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo feito, laçar, passar pelo ponto baixo, e passar pela laçada da agulha. Fechamos a carreira, a parte da mão está pronta, e vamos iniciar aqui a parte dos dedinhos. Fechamos a carreira, a parte dos dedinhos.